Mas a gente vai fazer porque a gente tá na sala de casa, Marcelo, a gente troca, a gente é parteiro de vida, além de parteiro de luta, a gente é parteiro de vida. E esse encontro aqui é pra ser gostoso, pra gente também fazer junto com vocês e vão mandando aí no chat, nos comentários, as memórias, os feelings, né? Desse papo. Então, Marcelo, vamos lá. Vamos lá. Na primeira live, né? Das cinco que eu tentei, eu tava falando que você é uma pessoa que cruzou meu caminho e ainda bem que a gente se cruzou, que a gente se encontrou em 2016. Mas acho que a gente já tinha se cruzado virtualmente antes, né? Sim, sim, em 2015 a gente se falou virtualmente. A gente tinha se cruzado em 2015 já e a gente se conheceu pessoalmente em 2016. E o Marcelo, enfim, pra além dele ser o ser que ele é, a pessoa que ele se tornou, assim, que contribui imensamente hoje com o pensamento, com o movimento, com o deslocamento de juventudes, ele é um grande amigo. Então, eu queria que você contasse um pouco das pessoas que tem a você no seu Instagram. Beleza. Gente, sou o Marcelo Rocha. Nossa, me sinto muito honrado de estar aqui. Sei lá. É muito difícil apresentar nesse processo de tanta intimidade que a gente tem, né? Até a Lilith falou na outra live que eu ouvi e eu fiquei muito feliz que a gente falou, gente, a gente tá abrindo pra vocês a sala da nossa casa, literalmente. Porque esse papo que a gente vai ter aqui, a gente tem diariamente, sempre que possível, a gente se liga e fica quatro, cinco horas, mas a gente vai tentar fazer em uma hora. Falando das nossas lembranças, dos nossos afetos, das nossas dores também. Mas do quanto a gente é potente junto, do quanto a gente aprendeu junto. Então, eu acho que quando eu encontrei a Lilith, eu era o Marcelo, garoto de ensino médio de Mauá. Hoje não muda muita coisa, ainda sou de Mauá, fiz questão de fazer essa live com a camiseta da minha quebrada. Do lugar que me criou e que me transformou e que me forjou dentro disso, né? Porque ocupar a minha escola, Maria Helena Colônia, foi o que expandiu e me deu muito potencial e me fez conhecer o mundo e me fez conhecer várias pessoas. Então, só a luta muda a vida, né? E acho que a partir disso eu me torno tudo que eu sou hoje. Então, hoje eu sou fotógrafo, trabalho também com cinema documental, trabalho com festival de música. Hoje eu sou idealizador e curador do Favela em Casa, que é um festival de música online que está por vir aí em agosto, setembro. Trabalho também com a causa ambiental no Fridays for Future em São Paulo, que é o movimento pelo clima. E vários outros lugares, né? Eu acho que o ativismo é o que me motiva a permanecer vivo e a ver os outros que estão ao meu redor vivos. Então, e tudo isso eu aprendi muito na ocupação, eu aprendi com a Lilith, eu aprendi nos nossos coletivos, nas nossas relações. E é isso, eu acho que estou muito feliz de estar aqui e estar aqui com você. Então, bora lá, que a gente tem muito a falar. Estou muito feliz de estar com você. Não tem como a gente contar dessa experiência sem falar de onde a gente vem, né? Os nomes dos lugares de onde a gente vem, né? O bairro, a outra região metropolitana, a rua, o número da casa, né? E porque é sobre isso também, né? É sobre, para além desse movimento, que é o movimento secundarista, que, para além dele ter ocupado mais visões da escola, ele ter atacado, afetado, né? Atacado e afetado o Geraldo Alckmin, ter afetado todos esses caras que dão canetadas em cima das nossas vidas, ele foi um movimento que despertou na gente um... Depois desse debate, né? Do direito à educação pública, mas também o direito à nossa liberdade, o direito aos nossos sonhos, o direito aos nossos desejos, às nossas decisões, né? Ao nosso corpo, à nossa identidade, ao nosso cabelo, né? Às nossas cores. Então, a gente, olha a gente. Eu acho que um dos grandes impactos que eu tenho dessa live é nos olhar, assim. Quem a gente é, daqueles adolescentes que estavam lá no Centro Paula Souza. E agora, hoje, tipo assim, nosso corpo, nosso cabelo, nossa voz, como você está trazendo, né? Tipo assim, só esse impacto visual do que a gente tem se tornado e do que a gente tem aprendido a ser com nós mesmos, sabe? Tem me impactado muito, assim, tem me deixado. E agora, inclusive, cortando, porque é isso, a gente está aqui, a gente vai quebrar protocolos, porque acontece, a gente nasceu para isso. Acho que você me perguntou esses dias, você falou assim, Mar, eu não entendo, toda vez que você fala que descobriu negritude a partir de mim, não sei o quê, não, 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 como foi isso, quando foi isso? E eu fiquei parando para refletir nisso essa semana, né? E eu lembro, finalzinho do CPS, que o cabelo se tornou um processo para todo mundo. Você, eu conheci você no CPS aqui, ó. Franginha toda alisada, vários processos acontecendo na sua vida, vários processos acontecendo na vida da sua mãe, da sua família, sabe? Tipo, muita coisa pulsando, que eu sempre via. E mesmo que em silêncio, acho que nem foi um processo forçado. E eu acho que um dos maiores aprendizados da ocupação era esse lugar do aprender por observar. Tinha o aprendizado enquanto aula, mas a maior aula era viver em conjunto. A maior aula era olhar para o lado, era olhar para o outro. E quando eu falo que você me trouxe vários processos e vários momentos e me forjou muito através da sua vivência, é de olhar você, de olhar você como referência, de ver suas movimentações, de ver você rapar o cabelo e você deixar o seu cabelo florescer, de ver a sua relação com a sua família, de estar na sua casa, de estar com você enquanto família, assim, sabe? Então, acho que parte do que a gente produziu enquanto formação mesmo é nesse processo da gente se olhar e termos quanto referência, sabe? Tipo assim, eu olhar para o Guizinho e ver o Guizinho com toda a força dele naquele processo de ser uma criança. O Guizinho tinha o quê? Treze anos? Aquela época ainda tem, não sei. O Guizinho sempre vai ter treze anos de idade. Tem de zato anos. Mas acho que é isso. Acho que você me perguntou isso esses dias e eu fiquei muito infelicida. Eu falei assim, cara, eu não consigo achar a forma, mas eu consigo olhar você enquanto conduta, sabe? E o quanto essa conduta me afetava. Tudo que você fazia, de olhar, de entender. Mesmo hoje eu sendo uma pessoa mais velha e vindo de um outro lugar, mas até desse lugar da quebra, né? Tipo, não é sobre idade, não é sobre formação, é sobre convivência, é sobre essa ancestralidade que nos forma na oralidade, nos forma no estar junto. É muito mais importante estar junto e aprender no coletivo do que criar teorias e teses e etc, né? Liriti. Voltou. Trava não, trava não. Voltei. Acho que eu voltei, né? Voltou. Travou. Ai, meu Deus. Ajuda a Liriti, meu Deus. Agora tá escuro. Agora travou. O que tá acontecendo? Mas tá, tudo bem. Mas fica escuro. Escuro é bom. É ótimo. Tá um pouco melhor. Boa. Não, mas perfeito. É importante a gente se falar. Falei o áudio dessa conversa. Se não aparecer a cara de nós dois, que é uma cara bonita, e tiver o áudio, tá tudo certo. Porque é a nossa conversa, é o nosso papo. Não vamos desistir dessa live. Não, tem que desistir, gente. Calma. Só a luta muda a vida. É muito gostoso sempre falar disso, porque... Você tava falando de se olhar, de me olhar e tudo mais, mas eu acho que é sobre... Acontece dessa forma, porque o outro se vê, né? É olhar o outro e ver a si mesmo. Admirar o outro. Voltou, amiga. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. A gente não tem até hoje uma cartilha de como fazer. E não vai ter, e não vai ter. Nem quero. Se tiver fórmula, dá ruim. Exatamente. Até hoje, a gente não tem uma cartilha de como que faz, como que a gente... Porque foi super sincero. Foi super autônomo no sentido de tomar as suas decisões a partir do momento que você acredita em si. Mas você acredita em si quando você acredita no coletivo. E o coletivo acredita em você, né? Então... É... Por isso que até hoje a gente fala sobre isso, assim, fica até um pouco subjetivo e tudo mais, mas não é bem concreto, né? E é sobre isso mesmo. Essa semana a gente foi conversar sobre a caravana, né? Que esse mês tá completando, tipo, quatro anos de aniversário de caravana secundarista. E... Pra quem não sabe, a caravana secundarista foi uma... Uma mega... Nem sei. Nem sei. Loucura! Loucura! que a gente fez em 2016. É... 2016 as ocupações chegaram no Rio de Janeiro. E... E aí a gente tava aqui já atravessando a experiência do Santo Paulo Açousa. Parece que foi ontem, total. Atravessando a experiência do Santo Paulo Açousa. E... E aí, tipo, Insight. É... Vamos levar secundaristas de São Paulo para conhecer os secundaristas do Rio, para ocupar escolas do Rio, né? E foi a maior loucura mesmo que a gente fez, porque a gente levou quase 50 secundaristas num busão, né? Tipo, eu não tinha nem 18 anos, eu tinha 16, né? Sim. E... Nossa, gente. O que que foi isso, né? Eu fico olhando... E aí, na época, eu nem tinha muita dimensão. E aí, eu fico olhando para isso hoje, olhando para isso que a gente fez, e na época eram Olimpíadas. As Olimpíadas? Decidiram fazer Olimpíadas no Rio de Janeiro naquele contexto de calamidade, de escola ocupada, decidiram fazer Olimpíadas mesmo assim. E... E a gente foi. Imagina, gente. 50 secundaristas vindos de São Paulo devem ter ocupado, tipo, trocentas escolas irem ocupar mais trocentas no Rio. Né? E... Ai, gente. Sim, sim. Nem sei, nem sei, nem sei... É, descrever a dimensão desse acontecimento, sabe? Eu... Eu me deparei essa semana com alguns textos de Facebook de lembrança que a gente escrevia muito texto no Facebook na época do movimento secundarista. E aí, eu encontrei uma poesia de uma professora lá do Rio de Janeiro que dava aula no Mendes de Moraes que foi a primeira escola ocupada no Rio. E... E aí, ela escreve esse texto quando ela... No primeiro dia que a escola foi ocupada, né? E ela vai até a escola e depois ela volta e escreve esse texto. Eu vou ler pra vocês um trecho. O nome dela é Marieta Baderna. Os meninos são super organizados. Ocupam escola, fazem parir o movimento estudantil do deserto da burocracia. Em escola que não tinha nem grêmio, que não via movimento secundarista faz tempo, onde eles só eram reunidos pra ouvir sobre seus deveres e não podiam questionar nada quem dirá se organizar. Subvertem a autoridade autoritária de forma legítima, exercendo a mais bela desobediência civil que podia acontecer numa escola. Tomam ela pra si e dão o sentido que ela deveria ter, ser doce e para os estudantes. Arrumam a escola, propõem aulas e atividades, fazem biblioteca livre pelos corredores, comida gostosa, tudo limpo e organizado. Dominam as internets, os meios de comunicação e tecnologia com maestria e espalham notícias e opiniões. Enquanto jogam, brincam, sorriem e fazem a luta ficar mais leve e bonita. Fregam casas em cartazes coloridos pelas paredes que antes eram frias, cinzas e caladas. Fazem até as paredes terem voz e elas gritam e questionam o mundo. Tocam violão, dançam, desenham e encenam. Se dividem em mil tarefas e realizam tudo sozinhos. sonham. E ainda dizem por aí que é eu que tenho alguma coisa para ensinar para eles. Nossa, esse texto é muito pesado, porque a gente começa a refletir não só apenas do lugar de estudante, mas também desse lugar de jovem, entendendo que todos nós éramos jovens, adolescentes, eu tinha na época sei lá, 17 anos, 18 anos. Você tinha 15, 14? Não sei. 15 anos. 15 anos. E aí, nesse lugar muito de entender as expectativas que colocavam sobre nós e tentar, muitas vezes, suprir essas expectativas que hoje, analisando, muitas vezes foram erros, mas muitas vezes também foram processos de amadurecimento. então era muito expectativa, porque a gente está num país e principalmente falando sobre os levantes e os movimentos que eles são muito acostumados a responsabilizar o outro pela causa que não quer agregar. Então, a gente viu isso acontecer com o movimento secundarista, a gente viu isso acontecer com o movimento de mulheres, a gente viu isso acontecer com o movimento negro, a gente viu isso acontecer recentemente com os entregadores de comida por aplicativo e assim com tantos outros movimentos, se responsabilizar por todas as causas quando a gente pode se juntar e lutar. E eu lembro que tinha muito isso, que era uma coisa comum da gente falar que era assim, tipo assim, ah, o que eu posso fazer pelo movimento secundarista? Vai pra rua, faz que nem nós, sabe? Se você pode fazer alguma coisa, é fazer e parar de buscar e criar expectativas em salvadores ou em heróis. Não existe salvadores, não existe heróis, mas foi produzida essa cultura de que alguém vai vir e vai salvar, alguém vai vir e vai lutar por mim, alguém vai vir e vai fazer por mim. E isso era tudo que a gente não queria, a gente só clamou porque a gente chegou num ponto de falar assim, não dá, sabe? E muito num lugar de cooperatividade porque os professores tinham acabado de vir de uma greve, a greve dos professores foi uma greve gigantesca, sem grandes vitórias e os alunos e os estudantes já estavam muito desagregando a esses processos de apoiar os professores nas causas que eles traziam, que era a questão de quantidade de alunos por sala, eles já estavam denunciando essa reorganização escolar, esse processo de fechamento de escolas e a gente vem enquanto movimento estudantil, enquanto movimento secundarista para apoiar, só que a gente vê se esvaziar também esse lugar e um lugar de responsabilização completa sobre nós, o que a gente não consegue suprir por motivos óbvios, é um monte de criança e isso não deslegitima quem a gente foi e o que a gente fez, mas isso é uma percepção que hoje, enquanto um jovem, mas um jovem um pouco mais adulto, eu consigo perceber e olhar para aquele processo do quanto a gente tem que tirar um pouco essa cultura de pensar que existem heróis, de pensar que existem salvadores e entender o quanto a luta é um processo coletivo e conjunto e o quanto a luta só é efetiva quando ela é um processo coletivo e conjunto. Todas as vitórias que a gente teve enquanto movimento e digo enquanto movimentos, na verdade, são vitórias que a gente se entendeu enquanto coletivo, são vitórias que a gente se entendeu enquanto ser, enquanto um ser que está atrelado ao outro, que se eu estou lutando por sobrevivência, eu estou lutando pela sobrevivência do outro, se eu estou lutando para ocupar um lugar, eu estou lutando para que esse lugar seja ocupado por outros, se eu estou lutando por qualquer tipo de processo, é para que esse processo seja um processo coletivo. e isso é a maior lição que os secundaristas deram para todo o país e para a história dos movimentos sociais. Hoje, enquanto estudante de ciências sociais, eu analiso e paro para olhar a história dos movimentos sociais e penso o movimento secundarista como um grande marco nessa história dos movimentos sociais, porque dentro da história dos movimentos sociais, poucas vezes a gente vê uma articulação tão potente de entender ruas e redes. Eu acho que a coisa mais recente que a gente tinha visto dentro desse lugar foi a morte do Mike Brown nos Estados Unidos e a crescente do Black Lives Matter, inclusive, tempos depois, a gente vai se encontrar com o movimento Black Lives Matter no Brasil, a Lilith fez parte desse encontro, eu fiz parte, inclusive, mantenho grandes amigos desse movimento, para discutir essa relação e essa inovação dentro do campo dos movimentos sociais, que é de pensar o quanto as redes físicas se conseguem se juntar com as redes digitais e formar um processo de mandar as pessoas para a rua e de conduzir grandes movimentações, entendendo a tecnologia social, mas entendendo a tecnologia digital. Então, eu acho que isso cria um processo muito grande para nós e ensinamentos que vão falar sobre esse processo, e aí eu volto para o coletivo que só é rede se é coletiva. Pode ser uma rede centralizada ou uma rede descentralizada, mas só é rede se é coletivo. E a gente só conseguiu fazer tudo isso por ser coletivo. E dentro de todo coletivo tem conflitos, dentro de todo coletivo tem situações, dentro de todo coletivo tem complexidades, porque a gente está falando sobre largar a própria vontade, a própria ideologia política para entender o que a ideologia política comum do momento pode atribuir para criar essa vitória ou para criar essa evolução desse movimento histórico. Então, quando a gente começa a fazer esse processo, a gente começa a captar exatamente isso. Pô, eu acredito em algo, Joãozinho acredita em algo, a Lilith acredita em algo, o outro acredita em algo, o que a gente pode tirar de cada vertente ideológica ou de cada pensamento comum para se tornar um e para conseguir efetivar essa causa que é importante. E eu acho que hoje as esquerdas e hoje os movimentos progressistas têm falado muito sobre coalizões, têm falado muito sobre rede ampla, têm falado muito sobre discussões supra-ideológicas ou suprapartidárias, mas eles sempre caem nesse lugar do largar-se próprio. E eu acho que a referência que a gente tem no processo coletivo dos movimentos estudantistas de 2015, 2016 e 2017 é essa questão do largar-se a si próprio para conseguir uma causa maior. E era muito louco porque esse largar, gente, não era o largar de tipo assim, ah, gente, beleza, vamos aqui chegar no ponto comum. Era passar seis horas conversando para chegar num ponto comum e poder resolver a questão. É entender que a maior base que a gente pode ter não é porque o outro é intelectual ou o outro é menor. É entender que todo mundo tem um conhecimento específico, que todo mundo tem uma sabedoria específica e essa sabedoria pode produzir grandes potências ou grandes poderes. Então a gente vai fazendo isso e a gente vai criando esses processos no coletivo que conseguem criar coisas incríveis como a própria ocupação do Centro de Paula Souza, como a ocupação da DECO, como a caravana secundarista, porque quando ontem eu parei para olhar, porque fez um ano, fez quatro anos da caravana secundarista, e aí eu olhava as fotos e falava assim, gente, mas cada pessoa está fazendo uma coisa completamente louca. metade daquela galera está cancelada. Tem uma galera que está fazendo um monte de coisa, tem uma galera que está pensando um monte de coisa. O próprio João Pedro, ele fala isso num texto dele, João Pedro Constantino, que ele fala assim, tem gente que já virou pai, tem gente que está fazendo sua primeira faculdade, tem gente que ainda está fazendo outras coisas, tem gente que descobriu que tinha que voltar para sua família e se entender com ela, tem gente que virou político, enfim, tem um monte de coisa. a Boane vai ser prefeita de Adema, sabe? Tem gente que virou pastora. Oi? Tem gente que virou pastora. Tem gente que virou pastora. Então, tipo assim, e isso é a riqueza. Eu acho que o maior saldo, a maior potência que a gente tem desse processo é perceber essa diversidade enquanto processo concreto. A gente ainda vive uma cultura que a diversidade não é um processo concreto. A diversidade é tipo assim, vamos chamar um monte de gente para conversar aqui, mas no primeiro entendimento a gente rompe. E a nossa maior questão é que a gente não rompia. É tipo assim, vamos sair na mão, vamos brigar, vamos tretar, vamos fazer o que for, mas a gente vai chegar num ponto comum. E eu acho que isso é uma lição para entender movimento social, para entender outros processos. E aí, como eu fiz esse comparativo com Black Lives Matter, é entender também a história desse outro movimento, que é um movimento de inspiração e que é um movimento que vai se parecer com o que a gente fez, porque o Black Lives Matter também é isso. Você vê de Beyoncé a Kanye West, ao Obama, a galera do Partido dos Matérios Negras, a Angela Davis, cada um tem uma vertente política gigante, com um pensamento construído, com uma ideologia construída, porém, essas pessoas sabem o momento certo, de entender pontos comuns por uma causa e de entender que a principal causa dentre todas são as vidas. E quando a gente foi ocupar escolas, a principal causa entre todas era a vida. Porque falar sobre educação é falar sobre vida, é falar sobre direito a uma vida digna, é falar sobre direito ao conhecimento, é falar sobre direito de aprender sobre si e sobre o outro. Então, eu acho que esse momento, para a gente, é um momento muito importante, porque é um momento que eu vou aprender o quanto eu perdi de vida na minha história e na minha concepção enquanto pessoa, porque muitas pessoas se utilizaram daquilo para me tirar a história do meu povo preto, para me tirar a história da periferia que eu moro, para tirar tudo isso. E eu pude me reconhecer em outros quando a gente se tornou coletivo e no mais diferente de mim, eu poderia olhar e falar assim, pô, a gente tem coisa em comum ali que não me ensinaram o que eu tinha. Então, a gente discorda não porque a gente discorda, a gente discorda porque a gente foi ensinado a discordar, ensinado a discordar para viver num caos não criativo, porque o caos é criativo se ele é diverso. Se o caos ele não é diverso, ele é apenas um caos de várias opiniões ou de ego, que é a mesma coisa, ele não vai ser potente, ele vai criar apenas dispersão. Então, o caos ele pode criar diversidade ou criar dispersão e a gente aprendeu que o nosso caos podia virar diversidade e virou. Virou várias vertentes, virou várias vozes, virou muitas ideologias, virou muitas aprendizadas de vida e isso nos forjou e nos formou e nos fez aprender a discordar do outro com afeto e nos fez aprender a brigar com o outro também, mas principalmente a ser rede, a ser coletivo e entender que tudo isso é um processo de vida e eu acho que por isso que a gente chama às vezes, eu costumo chamar muitas vezes a ocupação de escola da minha vida, porque lá eu briguei com um monte de gente e lá eu aprendi com um monte de gente e lá eu pude realmente viver por completo e é esse caos, eu acho que se tem alguma coisa para me resumir é um caos, mas o caos é isso, o caos ou ele gera diversidade ou ele gera dispersão e no nosso caso a gente conseguiu gerar diversidade, conseguiu produzir coisas que são sobre nossas vidas, são sobre nossas relações. Eu acho, Mar, que dá para ir até mais além assim do 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 Black Lives Matter porque eu acho que o movimento secundarista ele vem para e eu acho que é tão potente nos corpos que estiveram presentes porque a gente queria construir uma nova sociedade. Então é um é uma escuta num lugar que é esse lugar mesmo de fazer de seis horas de fazer uma manifestação de três, de quatro, de cinco horas, você entendeu? E aí dá até para para analisar essa esse processo comparando não comparando mas trazendo esse contexto de pandemia por exemplo que é super caótico e que a gente teve que se deparar com a pluralidade de uma sociedade e a pluralidade de necessidades dos outros que não basta só responsabilizar por si isso não é suficiente não é suficiente você só olhar para você você achar que você vai fazer tudo certo não é suficiente porque tem um outro que está do seu lado entendeu? E o outro tem necessidades diferentes da sua e eu acho que está nesse lugar assim que é até mais mais bem só ainda que é assim enquanto a gente não entender que nós não somos iguais nós somos super plurais e subjetivos né e desejantes e sonhadores né é a gente não não consegue se deslocar né não consegue se deslocar e eu acho que esse processo do movimento secundarista ele está está ainda até hoje e nós por isso assim porque é isso um vai vai sair desse processo vai sair não né vai atravessar esse processo vai ser pastor o outro vai ter um filho o outro vai virar político o outro vai vai se desvincular completamente porque nós somos plurais e nós temos necessidades diferentes sabe e eu acho que está nesse lugar assim e aí falando e aí trazendo o Black Lives Matter trazendo o esse olhar agora que as pessoas estão agora olhando né para as pessoas trans para as pessoas em situação de rua para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nesse contexto de pandemia não adianta só você se responsabilizar por si né a gente tem sim que fazer uma assembleia de seis horas para entender as necessidades de todo mundo e chegar num lugar que seja deslocamento de ação né e essa ação a partir dessa urgência você estava falando de redes e tudo mais eu acho que teve um e eu vejo muito isso em você até que uma coisa que que ficou muito em linha assim desse processo era justamente assim essa 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 autonomia de de contar de falar de narrar de registrar de construir a sua própria rede de se apoderar das suas próprias palavras e você eu vejo você nesse lugar assim da fotografia e muitas vezes eu fico fico muito preocupada com você tá ficando meio escuro aqui acho que eu vou ligar uma luz eu fico preocupada com você nesse contexto de pandemia quando você enquanto você tá na rua no corre no front registrando mas aí eu fico pensando caralho é sobre isso é sobre a gente contar com o nosso olhar com os nossos olhos literalmente com os nossos olhos literalmente com o nosso corpo sabe eu te vejo muito sabe o que acontece eu acho que tem uma coisa muito sim 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 acho que tem uma coisa muito muito forte que eu eu fui vivendo e aprendendo muito que era tipo assim todo mundo quer contar a minha história todo mundo quer contar a sua história todo mundo quer contar essas histórias porque quem conta a história é no final o Gabriel o Gabriel que agora tá morando na Alemanha é isso onde foi parar as pessoas o Gabriel que tá morando na Alemanha o Silva ele falava muito disso aquele lamb dele o lobo sempre será mal se a história for contada pela Chapeuzinho e eu ficava eu ficava assim eu demorei pra entender porque tem um processo que eu demoro pra entender as coisas mas eu ficava refletindo nisso eu falava assim cara é muito louco essa percepção porque é uma percepção tipo assim quem conta as nossas histórias sabe quem falou sobre o movimento secundarista quem nos fotografou quem registrou qual interessa as pessoas e porque além do interesse acadêmico falando num lugar que a gente tá falando aqui da Fundação Perso Abramo mas abrindo um leque pra tantas outras possibilidades como a gente às vezes é não vou falar necessariamente excluído mas a gente é relativizado dentro da nossa própria história e o movimento secundarista ele foi muito disso muita gente contou essa história no momento porque era o hype e depois a gente é relativizado e retirado fora disso e é o que sobra de memória o que sobra de memória concreta do movimento secundarista o que sobra de memória concreta dos movimentos sociais o que sobra de memória concreta das nossas relações sobra a materialidade midiática sobra o discurso da grande mídia ou sobra apenas lembranças que ficam isoladas em nós e eu acho que esse lugar de contar com os nossos olhos é poder contar a partir do outro eu tive um encontro emocionante essa semana com uma das pessoas que participou com a gente e aí ele veio trabalhar comigo num projeto e a gente acabou se encontrando que é o Pedro e aí foi muito louco parar pra conversar com ele depois de muito tempo e aí ele veio trabalhar comigo e a gente começou a conversar sobre isso até porque eu falei essa live criou uma áurea de energia de voltar a encontrar muita gente e a gente começou a falar tipo assim cara eu queria muito ter fotografado tudo que a gente viveu dentro das ocupações eu queria muito ter contado essa história eu queria muito ter escrito algo enfim várias coisas a gente queria 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 mas era tanta gente produzindo era tanta coisa sendo produzida olha lá ele está aqui inclusive era tanta coisa sendo produzida que que a gente era sufocado de contar a própria história e aí uma das iniciativas que a gente consegue partir de um lugar pra contar essa história é a própria coletiva ocupação que eu acho que eu acho que é muito importante é um marco também dentro dessa história porque é o lugar onde a gente consegue e eu lembro muito da Martinha nos cavucando ali de falar assim você não é ator você não vai fazer atuar agora você vai conseguir performar o que está aí dentro solta o que está aí dentro e aí a gente vai construindo a partir disso e várias vezes isso dela era isso e hoje eu percebo a importância disso no processo geral que é ao invés de narrar a história da forma que eu quero é a gente poder despertar pra entender e às vezes falta isso das pessoas nos estimularem e falar assim pô Lirit eu não quero contar a sua história eu quero que você venha aqui a gente vai somar esforço pra você contar a sua própria história porque se eu sei escrever eu não vou escrever a sua história eu vou ensinar você a escrever pra você escrever a sua história então dentro desse processo de rede eu acho que boa parte do que eu tenho visto hoje de soma é esses reencontros nesse lugar seja no trabalho seja na vida cotidiana seja em vários momentos é da gente falar assim mano chega aí durante esse período que a gente estava longe aprendi tal coisa vamos trocar experiência pra gente aprender junto vamos trocar afeto vamos trocar carinho vamos trocar várias coisas que eram coisas que a gente viveu dentro da ocupação tipo eu aprendi que eu era machista pra caralho dentro da ocupação eu falei palavrão desculpa mãe que deve estar assistindo ela sempre assiste eu aprendi dentro da ocupação que eu era machista bastante porque as meninas chegavam a falar assim Má você principalmente a Marcela várias pessoas chegavam assim Má essa situação a Day que está falando aqui agora a situação não é legal isso aqui isso aqui é errado por quê? porque acontece isso aqui isso aqui e eu me sinto dessa forma e isso me ofende de certa forma e aí nesse processo eu fui aprendendo o que tribunal de internet nunca vai conseguir fazer gente o que a galera tenta fazer na internet é o que a gente aprendeu na raça na troca de ideia e na convivência a gente não está falando sobre cancelar ninguém aqui a gente está falando sobre o poder que a gente tinha de estar junto em coletivo aprendendo a nível D a ofensa se tornar um processo de coletivo e que ninguém é obrigado a fazer isso foi escolhas a gente viveu passar por vários a gente escolheu passar por vários processos de aprendizado mútuo que assim como eu aprendi que eu era machista várias pessoas me ensinaram que eu podia ensinar várias pessoas o quanto eu me sentia com relações raciais dentro de de meios para hoje aprender a me defender e chegar assim em situação de racismo e falar assim mano isso não vai acontecer comigo está disposto a aprender? não está? beleza rompemos sabe? agora está disposto a aprender? a gente pode aprender junto porque todo mundo erra e eu acho que a gente tem muito esse lugar na rede e contar a nossa história parte desse lugar de contar o que nos fere o que dói em nós o que a gente quer sentir o que a gente não quer sentir o que a gente deseja sentir mas não sentiu ainda porque eu acho que a gente tem um processo de experimentação de vida também durante esse momento de experimentar sentir coisas viver coisas passar por coisas experimentar coisas e eu acho que isso é um processo muito grande para todo mundo de poder até afetivamente até de todas as formas possíveis olhar no outro e sentir confiante de ter experiências de viver coisas e o movimento secundarista ele parte muito desse lugar de tipo assim mano o que eu posso errar também com você hoje que vai ser um aprendizado para mim não foi só sobre acerto e eu acho que isso é uma questão muito dura para a sociedade que a gente tem visto enquanto produção acadêmica enquanto produção de movimento social e etc e eu não tenho problema em trazer essa questão aqui porque eu acho que é importante a gente pontuar certas coisas e se aquela galera branca de academia de universidade pode falar o que pensa eu também posso porque eu também sou da academia da universidade tudo que eles usam lá para falar também sou então vamos falar que é isso a gente hoje está criando uma cultura que ela não se dá a partir da troca e da relação ela se dá a partir da exclusão e isso não é uma cultura que produz nada isso produz violência isso produz tudo que a gente já vê isso é o Estado e tudo que o Estado produz é tudo que a gente tentou combater dentro do nosso lugar sabe com muitos erros e com muitos acertos mas a gente tentou eu acho que as ocupações estudantis foram completamente anti-estatais e quando eu digo anti-estatais não é sobre o Estado enquanto o governo do Estado de São Paulo mas também mas digo anti-estatal na questão desse modo de vivência e esse modo de ensino e esse modo de produção acadêmica que exclui o outro sabe então a gente quer viver processos que agregam o outro que aprende junto e que erra junto e que é humano eu acho que as ocupações elas vêm de um lugar de falar sobre humanidade e de falar sobre construção coletiva e de falar sobre rede e de falar sobre poder acertar mas também sobre poder errar então eu acho que muitos desses aprendizados foram de tretas muitos desses aprendizados partiram desse lugar de poder sentir e dizer e falar assim pô Lilith isso aqui não foi massa isso aqui me confronta em certo lugar o que você acha disso também? porque é isso a gente pode estar errado sobre coisas a gente aprende a sentir a partir de um lugar muito egoico a gente não aprende a sentir pelo coletivo porque às vezes o meu sorriso é dor do outro então será que eu quero permanecer sorrindo com o outro sentindo dor? e às vezes a minha dor é o sorriso do outro e assim por diante então eu acho que tem uma relação aí muito bonita e muito importante que é sobre entender coletivo sobre entender processo e sobre entender o lugar de poder falar de poder verbalizar coisas e as ocupações elas não só verbalizam que as escolas iam ser fechadas elas verbalizam que a juventude tem muitos lugares de perda dentro de poder decidir coisas tem muitos lugares de perda dentro de lugares de poder falar coisas de poder sentir coisas então a gente viveu uma geração restringida a geração que a gente acha que é de mais liberdade muita gente fala é a geração que é mais liberta não é a geração mais reprimida porque a gente sabe tudo que é possível e a gente não tem coragem de viver por causa do cancelamento por causa dos medos outros por causa da falta de responsabilização de si e o poder também de responsabilizar o outro sem ser um processo punitivista sem ser um processo violento mas sendo um processo educacional e essa é a educação que a gente buscava um processo coletivo um processo de todos e um processo sem liderança quando a gente falava sem liderança não é porque a gente odiava o PT às vezes era porque dava umas brechas mas a gente falava sem liderança porque a gente não queria um processo fosse controlado por uma ideia só a questão de liderança é a questão de ter um ideal só a gente não queria ter um ideal e não quer ainda a gente quer que a gente possa dialogar conversar e ter várias possibilidades de se manter vivo nossa falei demais desculpa imagina gente aqui ó viajando nas coisas que você está falando e a gente só tem 10 minutos é sempre isso tristeza é sempre isso tá a gente deve ficar com mais esse negócio que eu amei muito louco né porque eu fico pensando hoje é que eu sou também uma pessoa bem ultimamente eu tô bem fora assim out de acompanhar a internet mas toda vez que eu venho pra internet pra me informar eu me decepciono com alguém que está decepcionando e e aí eu acho que tem uma coisa que você disse né do aprendizado da relação só aula tem uma coisa do aprendizado e de se relacionar de discordar que é uma coisa que eu tenho que eu tenho pensado bastante nesses tempos que eu tô até no trabalho assim que a gente tem estudado tem estudado bastante tem estudado materiais densos de pensar intelectuais que pensam densamente e que são considerados bíblias assim pelos movimentos sociais né e tem uma coisa que que é dessa educação que veio desse processo que é não existe julgamento mas não existe imparcialidade a gente desde o começo já começa se posicionando já começa se politizando politizando os corpos né não politizando fazendo formação política da forma tradicional né e por isso que a gente criticava tanto o PT e os outros movimentos sociais mas era uma formação política da vivência uma formação política é corpo oral né é e não existe imparcialidade não existe né não tem como termos imparciais mas ao mesmo tempo também não existe julgamento sabe não existe e e aí eu fico vendo muitas coisas hoje né pra galera desse rolê do cancelamento que eu eu nem sei falar muito sobre mas que é um pouco disso assim é é um julgamento imparcial ao mesmo tempo né e e ao mesmo tempo desqualifica um pouco é algumas coisas e por um outro lado algumas pessoas se escondem atrás é dessa crítica ao cancelamento dessa crítica à reflexão dessa crítica à discordância né elas se escondem atrás disso principalmente nesse momento em que a gente tem debatido muito sobre é discordância sobre sobre o olhar né e falando desse movimento Black Lives Matter mesmo assim e dessa discussão antirracista né aí existem muitas pessoas brancas que se escondem atrás dessa crítica ao cancelamento porque não querem se deslocar né sim sim exatamente o seu local de conforto não querem né se sentir desconfortáveis e a gente e não existe né deslocamento sem desconforto a gente tem que se mover né é isso a gente se ferra muito pra se deslocar acho que uma coisa que a gente não falou mas falando só rapidinho é assim que não existe romance em relação ao movimento secundarista gente não existe heroísmo não existe romance não existe leveza né o JP mesmo o João Pedro Constantino que escreve esse texto que o Marcelo se referiu no começo da live ele fala muito sobre isso né que é o processo que é antes esses corpos eles estavam sendo atravessados antes foram atravessados durante e são atravessados até hoje né porque a gente tá falando de estudantes de escola pública quem espera alguma coisa de estudantes de escola pública nada ninguém durante muito mais a gente tava falando do Geraldo Alckmin e ele tava mandando bala de borracha pra cima o que a gente o que a gente apanhou psicologicamente e fisicamente e o que aconteceu depois a gente virou herói claro que não como que ia voltar pra casa depois da manifestação e levar um enquadro quando você chega ou no meio do caminho não existe romance não existe romance existe vivência existe sonho existe desejo existe verdade né existe e aí eu fico e aí desse jeito que eu falo parece uma coisa subjetiva mas é muito concreta é muito concreta a gente tava lidando diretamente com o Estado um movimento anti-estatal estava lidando diretamente com o Estado sim sim e aí o bagulho fica doido né sim acho que é importante falar disso também que principalmente aqui né nessa live falando pensando na fundação também que produz pensamento que produz registro né o movimento secundarista é uma produção um pensamento intelectual coletivo o movimento secundarista é uma intelectualidade coletiva e é uma intelectualidade né é uma intelectualidade direta e afeta isso é afeta uau que live uau quem achou que não ia acontecer o Instagram tava boicotando a gente no começo da fala os boicotados são boicotados e aconteceu gente quanto tempo a gente tem dois minutos agora ah então vamos cair com dignidade né cair não né aferrar com dignidade boa sem cair sem ser derrubado acho que não tem muito a gente fica meio assim né depois de de falar sobre eu falei que ia virar um papo nosso essa é nossa conversa do dia a dia gente a gente só abriu pra vocês faz tempo que a gente não sentava pra falar disso sim sim a gente a gente tem uma intimidade muito muito complexa muito complexa no sentido bom então tipo assim sabe é isso é isso é isso gente vai ficar salvo aqui e aí eu vou baixar também e mandar pra Lili te postar lá no instagram da persoabramo e nossa que louco eu tô aqui ó eu tô meio assim também agora a gente tem um minuto um minuto é muito pouco pra poder falar vem chega no final a gente começa a fazer um dueto também tem essa parte tá abrindo pra lembra me fui de casa no amigo mi padre me dejou ir você não tá fazendo isso comigo volvi para mi casa para mis miedos antigos para mis dias duras para me conocer tchau gente 30 segundos restantes a gente não vai cair a gente vai aterrar com dignidade adios